Duas seleções que necessitam obviamente vencer, a Bolívia que perdeu na primeira jornada frente ao Brasil, vínculo a Carlos Zambrano, Luís Abrami, Miguel Trauco, ainda com Renate Tápia. Essa obrigação, e não há outra palavra que expresse isso, obrigação de ambas pontuarem e não só, ganharem. Na primeira jornada, com esse empate, sem golos, estávamos no lançamento então desta partida com ele na costa. Sim, estava a Peru. Sim, apesar do Peru ter tido mais oportunidades e poderia ter resolvido o jogo a seu favor. Sim, sim, resolviu, exatamente. E viu dois gols serem no leia, marcação do livre, perigosíssimo para a baliza de Carlos Lampe, como dizia. É, percebe-se à partida que nestes instantes iniciais a intenção da seleção de Bolívia. A Cristian Cueva trocou com Guerreiro, a bola vai sobrando ali para Yoshimari Autuno, Guerreiro, remate. O que mais para perceber o que acontece. Relativa já da seleção para o ano em chegar com o pregário boliviano, primeiro remate, primeira defesa. O Perú pode aproveitar, tem jogadores velozes na frente, também bons finalizadores. Curiosamente, o... Encontra Diego Berrarano, mais um cruzamento para a área. Esteve no banco, entrou já em período final da partida diante da Venezuela, hoje volta, como refere-se, três, a figura maior desta seleção boliviana. Moreno para Berrarano, centro tirado. Ricardo Zambrano, bom passe, procurando o homem que surgia ali em posição no Chile, no ano do centenário da prova em 2016, foram eliminados sem perder qualquer jogo. E foram eliminados. Recuperação do número oito da Bolívia, era Diego Berrarano, e falta... Tempo, a Bolívia está-se a reestruturar, mas havia espaço para aproveitar o que não tem acontecido praticamente em todo o jogo. Moreno, a bola ficar em Miguel Trauco, não passa, não conseguiu ali desenvolver o trabalho que pretendia. Bola na seleção boliviana, ainda não incomodou o... A bola a ser interceptada pela seleção peruana. É, duas linhas muito próximas do Perú, ao contrário daquilo que realmente reorganizada a equipa da Bolívia, não consegue surpreender-se se não o fizer de forma mais rápida. E tem... Pisa de víncula, novamente para Andy Paulo, Luiz, a de víncula, cai ali na área. A verdade é que o árbitro estava bem colocado, o equatoriano, Rodelmedo, nada assinalou. Jogo a seguir, a Bolívia procura sair rapidamente por Lionel Rustiniano. E agora a falta sobre o jogador da seleção boliviana. A área com Eva, ter exatamente algumas hesitações, depois combina com o Paul Guerrero. A Austrália por duas bolas a zero. E é precisamente essas derrotas por um a zero, com adversários de valia. A olhar a quem pode entregar, tem perto Paulo Guerrero, bola em Paulo Guerrero. Pode ter levado ali um toque, o árbitro manda jogar. E neste grupo, já agora acrescentando, é o único zero a zero até este instante. A tentar criar alguma coisa, bem visto. Atenção, pode ser o remate para a esquerda, saiu o remate. Atenção, é ele quem vai bater a grande penalidade no Maracanã. Moreno, aí está o remate e o golo para a Bolívia. Um zero, festa boliviana. Aos 27 minutos, Marcelo Moreno. Inaugurar o marcador. Bolívia, tinha feito muito pouco. Muito pouco, mas é assim, o jogo é isto mesmo. Nem sempre quem domina e quem cria mais oportunidades ganha. E, portanto, vai dar entusiasmo ao jogo. O jogo estava lento, circulação lenta. A Bolívia também muito fechada. Pode ser, eventualmente, que... Paulo Guerrero. A bola vai sobrando para Marvin Berrarano. E, portanto, podemos assistir aqui a um jogo... Passar a assistir a um jogo de ainda maior sentido único. A insistência já do Peru, Miguel Trauco. Mais um centro e a Bolívia. E é tocado por trás, Tapia. É o Peru a tentar avançar. Também deste Peru que, praticamente, não pôs à prova o guarda-redes. Carlos Lampe, nesta... Faz muito bem. Quando a Bolívia recupera a bola, há sempre uma pressão apertura da bola que obriga, normalmente... Carlos Lampe. Dois velhos conhecidos das eliminatórias. É sempre um candidato à entrada, até por aquilo que foram as opções no último jogo. Carrilho que já passou no futebol. Um conforto a pressionar ou obrigar o Peru a recuar. E, sobretudo, isso é... E acabou por chegar aos quartos de final do Peru, perdendo... Um pouco com o resultado, saindo para contra-ataque. Acho que estamos aqui, na perspetiva, de ter um bom resto de jogo. Portanto, lidar. Recuperação rápida de bola da... A do Peru, depois o cruzamento de Guerreiro. Centro tirado lá para o intrimédio de Andy Polo para Paulo Guerreiro. Repara aqui, depois da recuperação peruana. Em zona subida, Andy Polo a cruzar para Paulo Guerreiro. Chegou, no entanto... O número de jogadores que reagiram rápido e que já estão ali dentro da área, traduzem-se mesmo. Ia receber para o lado contrário. Cruzamento da Moreno. Tentativa de chegada. Por pouco não conseguiu. Pode já jogar com Paulo Guerreiro. Atenção, pode ser o gol do Peru. Paulo Guerreiro, tudo bem feito. Guerreiro pode empatar. Isto é o golo. Muito bem. Muito bem, mas aquele passe interior mata a equipa da Bolívia. De resto, a forma como retira o guarda-redes da frente e finaliza é fabuloso. Segunda jornada. Grupo A, Copa América. E os médios do Peru. E agora há quem disparar. Mais uma vez a Bolívia a perder a bola. O centro tirado. De resto, já reflete isso. Resultado justo. Justíssimo, nesta altura. Sim, justíssimo. Parece-me que sim. Por aquilo que... Ainda de vínculo. Faz falta na forma como procurou ganhar o lance. Emporrando ali Marvin Berrano. Os bolivianos querem ganhar. Assim como os portugueses quererão que a seleção portuguesa ganhe. Estamos a falar diário. Miguel Trauco. E mantém-se. Não há pressão. Abra-me. Passo longo. A procura de Paulo Guerreiro. A bola direta para já. E está Andy Polo. Primeiros instantes da segunda parte. Andy Polo aqui. Com estes remates. Peruanos que vão fazendo a festa para já no Maracanã. Os dois avançados ali a defender a zona. Os restantes estavam... Poder resolver o jogo a seu favor. Ricardo Gareca ficou muito insatisfeito. Por não ter ganho esse jogo contra a Venezuela. Sabra para Tapia. Subida no mesmo corredor do Miguel Trauco. Cruzamento. Primeiro Marvin Berrano. Para canto. Muito bem. A defesa a fechar dentro. A antecipar-se. A fazer o que lhe compete. Perante o cruzamento do lado contrário. Estar entre o adversário e a baliza. E a antecipar-se. Ali. Claro. O recurso é colocar a bola fora. Grande oportunidade. Ele é um jogador importante na ligação. Normalmente do jogo. Mesmo quando recebe a bola de forma mais adiantada. Sim. E foi de imediato. Por isso. Mas ainda bem. Ainda bem que... Parece estar... Parece. Poucas expectativas no jogo anterior. Dominou. Mas também jogou muito pouco. Confesso. Vi a partida. E achei que des para aquele lado. E ele tem aparecido pouco no espaço interior. Centro para a área. E o golo. Farfán. É conseguido. Chegar primeiro. Falhou claramente ali a defesa boliviana. Deixando à vontade. Já fazendo Farfán. Aqui assim. Coloca o Peru. Em vantagem nesta partida. Camalhota na marcadora. A seleção peruana aqui no Rio de Janeiro. Passa para a frente o marcador. Esta decisão com ela. Aí está a bola já para... Esta fase de galvanização no jogo. A bola a ser tocada para trás. Para o Luís Advinclan. Ali o corte... Do Luís Aquino. Miguel Trauco. Mas para o distinto. Guerreiro. Bola vem para Luís Aquino. Acaba por oferecer novamente... Ao adversário. A linha. Cruzamento da Luís Advinclan. Bola de Guerreiro. Aí se no remate. Apertar o cerco. A tentar decidir o jogo. Aqui muita agitação. E o... O de Carlos Lampe. E o Vitalei. Marvin Berrarano. Que o jogador peruano possa ficar à vontade. É... É de Paulo. Começa a ser uma das figuras desta partida. Três defesas seguidas. O de Carlos Lampe. Mais o remate. E outra vez ele. Peru está tranquilo. É óbvio que quer continuar a mandar no jogo. E vai ter sempre esta iniciativa. Mas a França ter um jogador assim. E agora excelente promenal. Excelente. Tápia. E mais uma defesa de Carlos Lampe. Agora foi Renato Tápia que viram. Aí o Peru já fez o suficiente para poder dilatar a vantagem. Criou oportunidades nesta segunda parte. Um jogo com outra história. Ou uma segunda parte com outra história. É perder. Avança Renato Tápia. Lançamento. Tirar alguns trunfos do branco. A tentar resolver o jogo. A tentar pelo menos nesta fase chegar. Agora Paulo Hurtado. Veio outro jogador que já passou por Portugal. Mas acabou por ficar fora então. Cá está. Ali vê-se claramente uma bola colocada em profundidade. E é um jogador que não... A combinar com Jotun. Bem jogado. Remap. E a defesa do guarda-rede. A saída. Matou o lance de imediato. Este Luísa de vínculo. Tenta meter. Agora sim. Eu penso que arriscará algo mais. Por esta primeira fotografia. Quem recua. A Salcelo. Este é o número 14. Raul Castro. Pode ser o remap. A defesa. A recarga. Incrível. O falhanço. É tudo bem feito. Desde a defesa. Só falta mesmo a recarga ser bem feita. Mobilidade nos jogadores da Bolívia. A forma como chega ali. E a possibilidade de Castro rematar. Para mim bem aproveitado. A única coisa é mesmo o remato. Pode então sair finalmente o terceiro golo da seleção peruana. A hesitação. E o golo. Mesmo ao cair do pano. Chega o golo de Edson Flores. Tinha tido uma grande oportunidade. Afrenta a Venezuela aí. Situação ligada pelo guarda-redes. A seleção vem no tinto hoje. Edson Flores ainda entra. Obrigado. 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 Obrigado.